Música Tudo pronto O chão, nosso árbitro principal Já pitou Lá vai pro chute o Rednecks Bola no ar do Sérgio Goiânia Vai ter retorno pro Corinthians A bola caiu na endzone, mas o retorno vai acontecer Passou a linha de 30, linha de 20 Linha de 30, continua Foi pro lado direito, ninguém parou Ele tá criado na linha de 44 O snap do center O center é aquele que tá com a bola na mão E vai lançar Bola na mão do quarterback tentou o lançamento Quase, quase foi interceptado Corinthians pra segunda pra 10 Segunda pra 10, Corinthians Bola na mão do Coeber, o Denis Lançamento aqui pro lado esquerdo E nada feito E uma terceira pra 10 aí, provavelmente mais um passe longo Do Denis Denis com a bola, lá vai o quarterback do Corinthians Também o passe não foi bem feito É, vamos ver o chão Use legal das mãos Defesa número 6 10 jados de penalidade Resulta em primeira descida Corinthians É, primeiro Passando o jogo um pouquinho pro Rednecks Porque o Rednecks já ia se colocar Provavelmente no ataque Lá vem o Corinthians Opa, o snap não foi bem feito Do Corinthians Team Rollers Segunda pra 15 Ficou mais difícil agora Bola na mão do Denis Opa, deixou a bola cair É fomo Recuperou Parece ali O quarterback do Corinthians Vamos ver aqui Todas essas faltas E bad snaps, né? Que são os snaps mal feitos Denis com a bola na mão Lá vai o quarterback do Corinthians Passe pra ninguém Passe pra ninguém Na quarta descida O Corinthians vai devolver a posse de bola Pro Goiânia Rednecks Pra o Goiânia Rednecks Tentar começar o mais longe possível Mas o chute foi pra fora E tem falta na jogada Uso de equipamento atual Corinthians número 9 Corinthians é penalizado Com a perda de um time out Rednecks no ataque Passe de bola com a equipe da casa Paiva, o camisa 10 do QB Jogada é da corrida com camisa 20 Não! Vai a lugar nenhum! Dá o teco E conseguiu parar muito bem O running back ford Do time do Rednecks Mais uma jogada agora Com o Paiva no passe Longo tá livre Recepção lá vai o Goiânia Rednecks Pra chegar no touchdown 20 10 Touchdown Goiânia Rednecks E abriu o placar aí No primeira jogada Por enquanto 6x0 Que touchdown maravilhoso O chute Tá lá dentro Mais um ponto pro Rednecks Lá vai o que que é do Goiânia Rednecks Bom chute O chute é longo A bola cai dentro da endzone Mas o Corinthians vai tentar o retorno Retorno pelo meio Pelo meio Tá sem marcação Passou por um Dois Vai ser taqueado Foi taqueado na linha de 36 Jardas Ali Use de equipamento ilegal Número 9 1 Rednecks O Rednecks é penalizado Com a perda de um timebound Corinthians no ataque Bola na mão do quarterback Ele vai tentar a corrida Não A corrida é com o camisa 6 Com o running back Foi pela direita E foi taqueado Acabou saindo Mas conquista A primeira descida Deu uma proteção Boa né Ele conseguiu sair ainda Pela Pela Linha lateral Pra ficar com o first down Mais uma jogada Terrestre ali Não foi passe Nas costas ali né Próximo do pessoal Do Goiânia Rednecks Corinthians no ataque Bola na mão do Denis Passe pro lado esquerdo Mas a recepção não Foi feita Se dá melhor Que no jogo terrestre Lá vai o Corinthians O quarterback Dennis Faz o lançamento longo Nada feito Passe incompleto De interferência A tentativa Ela tá no início do jogo E lá vai o Corinthians Opa O snap não foi bem feito Ficou pra trás Olha o Rednecks Pra acompanhar Não A bola ficou com o Corinthians Mas aí O Rednecks já vai iniciar Da onde a bola caiu Minha gente Lá vai o Rednecks Paulo Paiva Que só com o passe Já fez o touchdown Passe pro Teixeira O Camisa 82 Tá creado Faltou pouco Pra chegar no first down O Desportivo A arbitragem Deu uma falta Antes de esportivo Acorda o Camisa 56 Do Corinthians E aí Vai ser metade Da distância pro gol A torcida do Corinthians A gente já escuta Aqui a esquerda Lá vai o Paiva Passa pra direita De novo com o Teixeira Tá creado Mais um O Goiânia Rednecks Avança mais um pouquinho E o Jardas é sim Continuar avançando Até a Endzone Paulo Paiva com a bola Mais uma jogada de passe Um passe curto Mas o Running Back Deixou a bola cair ali O seu Corel Back Paulo Paiva Passe lá dentro De Endzone Nada feito Quase 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 O touchdown Ivasão de delta A qualidade Retarde Segunda descida Não deu Primeira descida Terceira descida Retificando Terceira descida Bojadas no máximo Pro Goiânia Rednecks Renovar as suas tentativas Paulo Paiva na corrida Com o Camisa 20 Tá creado Parece que não passou Vamos ver De volta Mas vale o avanço máximo E por isso ele consegue Esse first down Primeira pra gol Uma formação diferente ali Do Goiânia Rednecks Vai tentar chegar A Endzone Não chegou Mas ficou pertinho O Endzone no ataque Podendo chegar Ao seu segundo Touchdown no jogo Bola nas mãos Do Paulo Paiva Um passe pra direita Vai chegar Vai chegar Quase O Endzone Acho que vai vir Naquela jogada Vai empurrar todo mundo Lá pra dentro Uma jogada jumbo Vamos ver a corridinha Ali pelo meio Yeah Touchdown O Goiânia Rednecks O cara só lá dentro E agora 13 a 0 Quem sabe O décimo quarto ponto Agora do Goiânia Rednecks Vamos ver Vamos ver o chute Lá dentro No meio Então aí fica também O convite Pro pessoal de Rio Pardo Ir lá ver Prestigiar a palestra Do Paulo Mancha Que já esteve aqui em Brasília Uma palestra excepcional Recomendo inclusive Na falta Do time do Rednecks Mas ainda assim É pouco pro time Do potencial do Corinthians Que tenta se redimir agora Olha a corrida aí Na corrida do Crawford Na corrida do Crawford Se livrou dos marcadores Foi pra direita E acabou saindo Nenhum jogador no backfield Cinco wide receivers abertos O passe do lado direito A recepção do Mega Saiu pelo lado direito Um abraço Pra você Corinthians no ataque Bola na mão do quarterback Dênis E teve tempo Fez o lançamento Recepção feita Passos pra trás Ali já era o first down Mas quase Vai ficar aí Três terceiras Pra duas jardas Pro time do Corinthians Mais uma falta na jogada Com você Xan Atraso de jogo Ataque número oito Cinco joules de finalidade Repeste a terceira descida Corinthians Steamrollers Bola na... Opa Não foi bem feito o snap Mas a bola chegou na mão do Quarterback Dênis Que foi pra corrida Pelo lado esquerdo Ainda pode lançar Decidiu correr com a bola Vamos ver se deu Vamos ver se não deu Vai dar descida Vai dar descida Corinthians portanto Continua no ataque Bola na mão do Dênis Corrida com camisa 15 Avanço Bom avanço Por volta ali de 5 Bom avanço Final de primeiro quarto Final de primeiro quarto No terrestre né Ele mesmo correndo Do que nos passes Por enquanto O Corinthians não completou Nenhum passo Lá vai o Corinthians No ataque Passe completo Chegou na mão do Mega Tentou avançar Avançou bastante O Corinthians De ataque Corinthians no ataque Dênis tenta o passe Pra esquerda Mas agora O Mega Nem tava olhando Pra bola Não deu Corrida 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 pelo meio Foi tacleado Não foi muito longe Haja gogó Haja gogó Lá vem o Corinthians Passe lá do lado esquerdo Pro Mega Girou pra fora Tentou E conseguiu O avanço Vai chegar não Mas que belíssimo avanço Vai tentando aí decifrar Pra quem tá acompanhando A gente aqui na Esports Bola com o Denis Lá vem o Corinthians Na tentativa de corrida Nada feito Corinthians Team Roller Zero Rednex 14 pontos de vantagem Ainda nesse segundo quarto Bola na mão do Denis Vai ter que ser corrida Não é Passe pro Mega E é Touchdown Corinthians Anotar os seis primeiros pontos Do time do Corinthians E agora Quem sabe o sétimo Vamos ver o chute O chute do Corinthians A bola tá lá no meio Do Lá vai o kicker do Corinthians Vamos ver o chute dele Opa Não saiu muito legal não O Scrib Lá vai A equipe do Goiânia Rednex Num retorno pela esquerda Ter livre pela esquerda Vai tentar o retorno Pra sair aqui na linha De 41 Jardas Tem umas flags jogadas ali no chão Jogada Aí ó Atitude esportiva 46 Goiânia 15 de áudio de penalidade Primeira descida Lembrando que essa é a mesma conferência Do jogo que a gente está acompanhando aqui Entre Corinthians e Rednex Rednex no ataque Com o camisa 20 Running back Foi tacliado Conseguiu tacliar o camisa 20 Do Rednex Mais uma vez Rednex Paulo Paiva na jogada Passe pro B2 Tentou o drible Conseguiu Foi tacliado Pelo terceiro jogador Saiu do Fugiu do primeiro técnico Quebrou o segundo E foi tacliado pelo terceiro Se não veio o terceiro Eu acho que ele ficaria em pé E ia embora Então o time do Corinthians Está atento agora sim Ao recebedor aí Do time do Rednex Passe na direita Nada feito Invasão de zona neutra Defesa Mal de três Invasão de zona neutra Três Terceira Rednex Se beneficiando Dessa falta Paulo Paiva Com a bola Lançamento Pro running back Camisa 20 Tacliado Lançamento Às vezes mesmo curto Como esse Lá vai o Rednex Paulo Paiva Com a bola na mão No passe no screen Do lado direito Vai quebrando O tackles Quebrou o primeiro Mas aí Juntou aquela galera ali E não está mais valendo A jogada Um bom Pessoal Frenético ali Mas já deu mais diminuído Na intensidade Quando eles chegaram aqui Olha Olha o Paiva A bola acabou caindo ali Ele recuperou Mas nada feito O passe do lado direito O jogador Vamos esperar a jogada Paulo Paiva com a bola Vai fazer o lançamento Pro Texugo Recepção feita O passe foi completo O detalhe ali Pro excelente passe Excelente recepção E o Texugo Não deixou O fumble ser forçado Ele segura muito bem a bola Passe do lado direito Pro running back Tem falta na jogada Aqui em cima Do Paulo Paiva Que conseguiu Ataque ao passador Defesa número 5-8 15 jogas No fim da corrida Primeira descida Vânia Que chance Paulo Paiva conversa Com seus right receivers Combina a jogada E Tá valendo a jogadinha Pelo meio na corrida Não avança muito Jogada Fugiu um pouco do passe O Paiva Mas não deu muito certo Foi tacleado o Conor Ataque do Goiânia Rednex Paulo Paiva esperou Tentou o passe Daqui a pouco O Marquinhos vai falar sobre isso Mas deu resultado Que o terceiro do Corinthians Chegou e mudou o jogo Pro Corinthians Rednex no ataque Com o Paulo Paiva Pra fazer o lançamento Passe curtinho Pro B2 Pode chegar Endzone Cortou um Cortou dois Foi tacleado pelo terceiro Anotar mais seis pontos No touchdown Vai pra formação Jumbo Com jogadores mais pesados Ali Na tentativa de corrida Não Passe do Paulo Paiva Pro lado direito O Teixu recebeu E saiu Mais uma Vamos pra mais uma Tentativa do Goiânia Rednex Tá mais próximo ainda Opa A bola caiu E é fumble Ficou no montinho ali Vamos ver É touchdown Não é Quem vai ficar Com a posse de bola A gente não conseguiu decifrar O que que é Mas é uma terceira Pro gol Não deu pra ouvir O que o Chão falou Mas O ataque do Goiânia Rednex tentando chegar Mais um touchdown Bola nas mãos do Paiva Corrida com o Tom Ele pula por cima E entrou na Endzone Pro quê? Touchdown Goiânia Rednex A comemoração dele Ele que é recém-chegado Ao time do Goiânia Rednex Olha aí Dois pontos Pra tentativa de dois pontos Passe longo Mas a bola não chegou No Teixugo Tá os dois pontos Mas não conseguiu Não conseguiu Porque o passe Foi um pouquinho Pra fora demais O Teixugo tava bem posicionado Mas o passe não foi bom Bola voando E vai ter retorno Vai ter retorno É pelo meio Tá marcado Conseguiu se livrar Do primeiro Do segundo E não escapa Do terceiro Teco O Alligators Conseguiu a parceria Mas aí ele acabou Logo na sequência Ele acabou vindo jogar Aqui em Goiânia A jogação foi repetida Devido ao pito advertido Que recolhou as quadras E foi repetido Por um árbitro Aqui em campo Repete Primeiro pra dez Aí do Aí o Vamos pra jogada Corinthians no ataque Passa pela esquerda Recepção feita Tenta o avanço Quase Quase Segura a descida Pra equipe do Corinthians O QB O Denis ali Espera o snap Bola na mão dele Vai tentar o passe O passe vai ser muito longo Recepção Feita O passe foi conectado Recepção do Mega Lá no alto ganha Faz a recepção Cai dentro de campo E faz uma baita jogada Pro time do Corinthians Mais uma jogada do ataque Do Corinthians Passe mais uma vez Pro Mega E a bola Acaba saindo Especialmente aí no Mega Grande jogador do time do Corinthians Grande recebedor Corinthians no ataque A corrida É aqui pelo lado direito Com o Rônen Mas foi tacleado Parece falta Só se houve alguma coisa Roscoa Ah sim No Goiân Metade da distância Primeira de Corinthians Visitante a equipe do Corinthians Team Rollers Denis o quarterback com a bola Faz o passe pro lado direito E é Touchdown Corinthians Excelente né Ele consegue passar Por toda a defesa Ele se projeta na endzone E aí o safety do Rednex Chega completamente atrasado Então ele consegue fazer o touchdown E agora o erro Deixar o jogo Em apenas uma aposta de bola Lá vai pro chute O Corinthians Bola voando O céu aqui de Goiânia Recepção feita no chute Vai tentar o retorno pelo meio Avanço Belíssimo E avança bem E avança bem Avança bem Ali até a linha dos 30 e 36 Pode machucar seriamente Ah com certeza né O cara O jogador aí no caso Vem correndo de um lado Do outro lado Vem o jogador do adversário Olha aí E que passe do Paiva Pro outro Paiva Pro Teixugo Finalidade O Goiânia Rednex Com 30 segundos aí Pra conseguir pontuar Bola na mão do Paulo Paiva Vai tentar o passe Passe feito Pro Teixugo Conexão feita Avanço Rednex com a posse de bola Podendo Chegar a mais um Touchdown Podendo pontuar Pra abrir o placar Paulo Paiva Tentou o passe lá Pra direita Recepção feita E entrou ou não entrou É Touchdown Ele pula Tem um momento exato Ali pra encontrar a bola no ar E aí ele cai Quando ele cai Já é É Quase impossível de pará-lo ali Porque ele cai caindo E vamos ver Procedimento legal do snap Ataque número 22 5 jogadores penalidade Repete o drive Um chute mesmo A equipe do Rednex Bola no chão Feito o chute Mas foi bloqueado Posse de bola com o Corinthians Parou, parou, parou Vai pro chute A equipe do Rednex Bola voando aqui Os céus do estádio Do César Em retorno Da equipe Ih, vai ter jogado engraçado Passe pro lado esquerdo Vai tentar correr pelo meio Passou por um Por dois Mas vai o Corinthians Podendo chegar O tanto Chegar a endzone Forreu pela esquerda Mas pisou fora A gente já viu A pausa jogada Isso, aconteceu Tivemos duas faltas Uma pra cada time Conduta esportiva Número 15 Corinthians Penalidade se anula Final de primeiro tempo É isso aí Agora a gente vai ter O reinício de jogo O chute vai ser Do Corinthians Né? No primeiro tempo O chute foi Opa Um squib ali Não deu muito certo O chute Teixugo tentou fazer Essa recepção A bola passou Retorno Retorno da equipe Do Goiana Rednex Pela esquerda Se livra dos teclos A bola tá pelo meio Ele vem pro lado direito Belíssimo retorno Vai ser tacliado Aí sim Tá do lado de fora E vamos pra segunda Pra primeira descida Goiana Rednex Paulo Paiva Camisa 10 O quarterback Faz o lançamento Recepção Acabou pisando fora Mas conseguiu um avanço Conseguiu um bom avanço O Rednex Pra mais um Snap ali Pra mais uma jogada Ofensiva Segunda descida A jogada é Na corrida pelo meio Mas foi parado Nada feito A terceira Pra 5 6 Terceira Descida Pro Rednex Paulo Paiva Tentou o passe mais longo Belíssima recepção E conquista Primeira descida O Goiana Rednex Desenhada Pelo time do Rednex Ali novamente É rota Rota principal É fundamental Pra qualquer time Ir bem no ataque Olha a jogada Pelo meio Não conseguiu No passe Ali a gente vê Aqui ó Boquinha legal pras costas Ali ó Aqui ó 10 jadas de penalidade Peste a tentativa Cláudio Palavras do Cerrado Será caçadores Recife Mariners Foz do Iguaçu Black Sharks E White Sharks Estepôs Manda aí pra gente Na hashtag No nosso Twitter FA Na All Sports O Rednex Conseguiu manter A posse de bola Continua no ataque Saída falsa Ataque número 7 2 5 jadas de penalidade Repete a terceira cível Será um baita De um coelho Um dinossauro Da cartola Não um coelho Pra tirar um dinossauro Da cartola Segundo Marquinhos Olha o passe Quase 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 A bola chega na mão Do Texugo Quarta descida Não vai tentar Uma quarta pra 25 Vai pro chute Bola na mão do Panter Chute A bola voa aqui Mas já tem falta Na jogada Parou tudo Doze homens em campo Doze homens em campo Defesa Cinco jadas de penalidade Repete Quase Decida A bola chega na mão do Panter Tenta o chute Lateral A bola saiu Provocar um offside Da equipe do Rednex Agora sim É corrida Não é É corrida Não é Corrida Corrone Passou por um Por dois E aí É tacliado Mas consegue Um bom avanço Boa corrida Do Rone A torcida do Rednex Tá aí ou não tá Lá vem o Corinthians Passe pro lado esquerdo Recepção Matheus girou pro lado de fora E aí saiu de campo Mas É recebedor E um grande retornador Também Muito rápido Sempre muito rápido E correndo com bastante inteligência Rotas também Bastante precisas Olha o passe A bola chegou Foi feita a recepção Do Meg A expressão É muito usada no vôlei Mas também é super válida Pro futebol americano Bola de segurança ali Que é onde o recebedor Tem maior probabilidade De receber Lá vai o Denis Tá marcado E foi sacado Ataque ao passador Número 90 Efeze 15 de alas de penalidade Primeira descida Corinthians Olha aí A falta marcada Foi targeting Número 90 Red Alas de penalidade Primeira descida Corinthians Poderia ter sido sim E foi Correta a arbitragem Mandou bem o Chan Lá vem o Corinthians Corrida pelo meio Foi quebrando Tecos Impressionante Ele vai passando Vai passando Vai passando Vai chegar na endzone Quase Quase Que corridaça Jogada Mas aí Mas aí já foi parado Mas avançou Ali Três jardas O perfil do Corinthians O rednecks Vai segurando Do jeito que dá Denis com a bola Na mão Vai fazer o passe E Touchdown Corinthians Da endzone Da endzone E aí ele joga Bem pra direita Ali do Matheus Pra não dar A menor chance De interceptação E o Matheus Se jogar E fazer A recepção Anotando mais Seis pontos E o sétimo ponto Agora Não sei quem é Não conheço Lá vai Corinthians No chute A bola Voou 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 Vai encontrar O retornador O B1 Correu pelo meio Tá sem marcação Passou por mais um Vai retornar Pra chegar na endzone E vai Passou na linha Dos 20 Dos 10 E vai entrar na endzone Pro Touchdown Touchdown E aí não tinha mais Ninguém do Corinthians Lá no final Pra fazer a marcação Touchdown Vamos para o chute extra Tem falta na jogada E o ponto valeu Durante o ponto extra O jogador Time de defesa 15 jadas Serão aplicadas No kickoff Rednecks Extra Uma grande chance Pro ganho na Rednecks Botar a bola Dentro do endzone Pro touchback Vamos ver O que vai fazer E o kicker do Ganha na Rednecks Passou Passou É touchback A bola começa O ataque Nesse caso do Corinthians Começa na linha De 20 jardas Denis com a bola na mão Tenta o lançamento Logo aqui pro lado esquerdo Tem recepção Passe completo Passe completo E que passe Que passe Que passe Que passe Team Rulers No ataque Primeiro passe Foi um belíssimo Passe completo Lançamento do Denis De novo aqui pro Igor Correu pelo meio Mas foi tacleado A estúdio Antidez esportiva Número 63 Ataque 15 jadas De penalidade Repete merecida Vamos ver o Denis Vamos ver o que vai fazer O que vai aprontar O quarterback do Corinthians Bola pra ele Vai ser corrida Não É passe Passe longo Não A bola bateu Faz O quarterback do Corinthians Vamos ver o que ele tem aí Pra oferecer Vamos ver se vai ser corrida Se vai ser passe É passe Mas é um reverso Com o Matheus Pelo lado direito Ele lançou A bola ainda vai tentar Chegar Opa Interferência Vamos ter interferência Interferência De passe 23 2 jogadas Do ponto anterior Primeira descida Corinthians Corinthians Ainda no ataque Opa 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 Saída falsa Adota Número 17 5 jogadas De penalidade Repete Primeira descida Matheus sinaliza Aqui pra esquerda Tá alinhado Não tá Tá certo Bola na mão do Denis Vai ser corrida Não vai Ih Indecisão 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 Do ataque do Corinthians Corinthians No ataque Denis Vai fazer o passe Sacado Tackle for loss No running back Jogada do Corinthians Tem reverso Não tem A corrida É lá pelo lado direito Tinha parado o jogo Mas agora tá tudo certo Pra recomeçar Corinthians Team Rollers Com o Denis Com o quarterback Tentou o passe Pode ser interceptado Interceptação Após interceptação É o microfone falhando bastante aí do árbitro Mas enfim Primeira descida Do Rednex Do Rednex Teco se livrou do outro O que vai atrás do resultado É o que vai atrás do resultado Passa aqui na direita Vai cortar um teco Mas aí foi empurrado pra fora Lane pitch fora de campo Número 87 Coríntios Coríntios Ele não é o único, mas ele é o principal, né? Ele é o melhor corredor aí do time disparado. Mentira. Esse é o placar do jogo. Jogada jumbo de novo do Rednecks. Vários jogadores fortes, pesados e só um no backfield. O Paulo Pava faz o corte. A bola tá com ele. Olha o passe! Quase, quase a conexão. Diferença. Vamos ver se vai vir passe ou vai vir corrida. Opa! Tá o start. Saída falsa. Não tinha nem como contestar, né? Saída falsa. 70. Saída falsa. Retetiva. Ataque do Rednecks. Corinthians tentando parar. Opa! Caiu a bola do Pavel e recuperou. Vai tentar a corrida pela direita. Vai se livrando da marcação. Vai chegar no Endzone ou não? Fumbo! É, fumbo! E aí vai ser posse de bola pro Corinthians ou não? Eu acho que essa bola não saiu, hein? Fumbo! Pelo Endzone. Resultado da jogada. Exatamente. Confirmado o touchback. Porque foi fumbo e o jogador do Corinthians conseguiu a recuperação. A gente tá conseguindo fazer as andanças aí de falta pra cá, porque às vezes a arbitragem se confunde, né? Tense de fazer o touchdown, de pontuar, abrir a vantagem, não conseguiu. Agora o Corinthians ter posse de bola. Olha o passe muito longo. Foi muito longo mesmo. Exatamente do fumbo ali, que ele acabou sofrendo quando ia tentar chegar no touchdown. Lá vai o Corinthians. A corrida pelo meio, mas nada feito. Foi tacreado. Lá do lado. Quarta descida. Parece que não vai vir pro ponte, não. Mas vai pra tentativa. O Corinthians tá perdendo. Precisa arriscar. Olha o passe pro lado direito. Nada feito. E lá vai o Goiânia. Rednex no ataque. Paulo Paiva, que tava aqui sentindo dores. Tá em campo. Tá tudo certo com ele. A corrida pelo meio. Vai tentar avançar, avançar, avançar. Não, não, não. Não avançou muito. Pessoal do Corinthians tá aí ou não tá também? Ih, pessoal do Corinthians não. Olha a corrida pelo meio. Nada feito. Vamos ver o que vai fazer o Paiva, o quarterback do Goiânia Rednex. Dois jogadores no backfield. A corrida é com camisa 22, mas foi tacreado. Comissões, né? O que dificultaria muito. Já tem falta. Ah, tra... Atrás de jogo. Atrás de jogo. Cinco jadas de penalidade, né? A equipe tem um tempo pra fazer a jogada. Agora sim. Chute do Rednex. Vamos ver se a bola vai entrar. Não, não, não. Foi pra direita do U. Dois touchdowns aí, o que pode dar até a vitória, né? Porque a vantagem é só de 13 pontos. Olha o passe do lado esquerdo. Conectado com o Mega. Passou por um e consegue... No conjunto, ele dá uma arrancada e deixa os dois pra trás e consegue a primeira descida. Bola na mão do Denis. O quarterback faz o lançamento pra tentar uma big play pro Mega, mas nada feito. Ele acaba escorregando e o passe é incompleto. Com o quarterback, Denis. Boa nas mãos dele. Vai tentar o passe, correu pelo lado direito. Tentativa de passe pro lado direito, conectado com o Matheus. Toma o tackle e não vai muito longe. Jogo de passes agora, justamente pra tentar parar o relógio e também pra avançar mais rápido do que na corrida. Olha o passe pro lado esquerdo. Recepção do Mega. Vai tentar sair de campo, é o que ele faz. Podendo diminuir essa diferença. Aqui é de 13 pontos. Rednex 33. Corinthians 20. Bola na mão do Denis. Olha o passe pro lado direito. Corinthians. Marcador de Down não avisou qual é a descida. Lá vai o Denis. Passe pelo meio. Conectado com o Mega. Foi tacleado. Muito boa também. E aí novamente ele faz a recepção e cai. Olha o Denis no passe pra direita. Que hoje não tá assim. Compressor. Lá vai o Corinthians. Denis. Tenta o passe pro lado direito. É o chuveirinho do lado direito. Vai chegar na endzone. Tão... Tão... Corinthians Timoles. Tão... Tão... Um passe primoroso, né? E aí o camisa número 89. O Jean Medrado do time do Corinthians consegue a recepção. Novamente se dá melhor. Antes da substituição. Pedido de tempo. Corinthians. Depois dessa ação. Tivemos duas faltas. Atitude esportiva. Número 8. Corinthians. Número 9.4. Goiânia. Repete-se o try. Do Rednex. Mas vamos ver aí. O desenrolar do final da partida. O que a gente tinha falado, Marquinhos. Tinha sido um pouco desnecessário. Vamos pro chute. Tá lá dentro. O time do Rednex. Mas... Se o kicker ele tá bem treinado. Pro side kick. Talvez possa treinar. Mas não é o que acontece. Bola voando. Bola voando. O Rednex com o retorno. Vai ter retorno do Rednex. Passa pelo lado direito. Se livrou do primeiro teco. Mas não vai muito longe. É... Agora o... Lá vem o time do Rednex. Pronto da primeira pra 10. Vai ter que ir pro passe pra tentar a descida. E aí é muito mais arriscado uma interceptação ou qualquer outra coisa assim. Lá vem o Rednex na corrida. Mas foi tacreado e não vai longe não. Tanto quanto... Quando tiver apósito de bola. Quanto o Rednex ter apósito de bola. Paulo Paiva com a bola na mão. Mas já tem falta na jogada. Ele foi tacreado. Muito agressivo a defesa do Corinthians, né? Infração na neutra. Defesa no 11. 5 de horas na espiritualidade. Repete a terceira descida. Olha o Pinho. Tá muito bonito hoje o dia aqui em Goiânia. Calou como sempre, mas tá bonito. Lá vai o Rednex com o Paulo Paiva. Olhou pro lado. Vai ser sacado ou não? Agora vai ser sacado! Tem que defender tudo pra... Não tomar a virada. Que seria terrível. Lá vai pro punch o Rednex. Bom punch, hein? Bom punch. Retorno do Corinthians. Passou pelo primeiro. Não teve muita opção, mas conseguiu. Faltando 1 minuto e meio pro final do jogo. 1 minuto e 32 pra ser mais preciso. O snap não foi tão bom assim, mas o quarterback conseguiu ficar com a bala deles. Vai fazer o lance, mas vai ser sacado! Sacado! Ih, teve fama ou não? Não, não. Já tá parado. Já tava parado. Já tava parado. Tem uma ou duas jardinhas do time do Corinthians. Corinthians de novo no ataque com o Dennis. Passe pro lado esquerdo. Terceira pra 10. Lá vai o Corinthians. Lá vai o Corinthians Team Rollers. Já foi campeão do torneio touchdown. Dennis não passa pra direita. Conectado com o Mega. Vai tentar sair de campo pra parar o cronômetro? Vai! Devido ao atendimento do jogador, o time não pode se estabelecer maltes. O time terá descontado 10 segundos do relógio. 11 e 10 rodados. O relógio só pode fazer snap com 11 e 20. Ao baixar do meu sinal. Vamos ficar, então, aguardando o sinal do Xan. Do árbitro pra... Acho que isso deve funcionar como uma espécie de... De acréscimo aí, né? De decréscimo, na verdade. Vamos ver a jogada agora do Corinthians. O Xan já abaixou o braço. Já tá valendo. Denis, vai ser sacado. Opa! E vamos seguir. Corinthians, Team Rollers com a bola. Torcida grita defesa, defesa. Denis no passe. Ih, rapaz, foi muito longo. Vamos ver o que acontece. Interceptação! Do Goiânia Rednex! Atraso de jogo. Sideline Rednex. Metade da distância pro gol. Primeira descida. Ajoelhou a primeira vez. Ajoelhou, faz o cronômetro rodar. Peço de comprimento, é o final de jogo. Eitaws! Eitaw! Eitaws! Eitaws! Eitaws!